Festas e Eventos TV Um oferecimento de I9, energia com sabor e leveza O jeans é uma peça básica que pode ser usada em qualquer estação Mas é preciso ficar atento às novas texturas e modelos para que o look não saia de moda A Calvin Klein Jeans acaba de lançar sua coleção Outono e Inverno Que além da peça básica do nosso guarda-roupa, o jeans traz jaquetas, casacos e muito mais Os ígones da cultura nova iorquina marcam presença na coleção Outono e Inverno da Calvin Klein Jeans Os segredos da metrópole mais encantador e vibrante do mundo São revelados em vários estilos e em detalhes nas peças As estampas dessa coleção Outono e Inverno eram inspiradas nos segredos de Nova York No Rockefeller Café, Central Park, entre outros O look masculino é o jeans que nunca sai de moda, principalmente para a Calvin Klein Que a Calvin Klein é ícone nisso Uma camiseta, a vinné, que o gola veta vai ser bastante usada E cachecol As jaquetas vão estar bem lavadas, jeans lavados E usando tecido tipo New Premium, que é utilizado pela Prada Por outras marcas nova iorquinas também A originalidade da marca faz a cabeça dos apaixonados por moda Eu me encontro com essa marca e me encontro com as pessoas que trabalham aqui também São pessoas que tem um lado positivo É uma loja que você entra, você sente positivamente uma espiritualidade legal E o modelo, eu gosto aqui, as roupas, as blusas, as camisas A Grif lançou uma campanha sensual e rock'n'roll Uma mistura que remarca o estilo jovem contemporâneo Esse é o hit da temporada Um jogo de criatividade e reverência Como não poderia ser diferente um brasileiro à frente do estilo Calvin Klein, né? Então o Francisco Costa traz pra gente uma coisa total Nova Iorque O cara teve essa pegada, uma sacada bacana O jeans que é o forte da Calvin, eu acho bem interessante Sem falar no tricô, na malha, a estamparia Se você pegar cada ponto de uma peça da Calvin Você vai estar sendo pontuado com um ícone nova iorquino, entendeu? Então tem essa coisa, bem interessante A nova coleção traz uma novidade especial na linha de tecidos Moda e meio ambiente caminhando de mãos dadas Eles desenvolveram um tecido orgânico pra essa nova coleção Já pensando nesse público, nesse cara novo Essa nova pessoa, esse novo ser que está preocupado com o planeta Então se você observar, a malharia vem desenvolvido por um tecido orgânico E aí, pronto, esta é a questão Eu acho bem interessante O design diferenciado e temperado pela sofisticação Garante o crescimento cada vez maior da gripe A Calvin é uma marca internacional, como vocês sabem Que teve um crescimento muito grande Não só no Brasil, como no mundo inteiro Ela foi renovada, remoçada E é uma marca que está no auge A gente pode dizer que a marca do momento é a Calvin no Brasil E ela está indo muito bem O alvo é o consumidor bem informado, atualizado e exigente Que tem espírito jovem e valoriza o conceito inovação A Calvin está tendo uma reformulação Que era uma marca mais voltada a um público mais velho hoje em dia O pessoal está remodelando muito a moçada Se você for aqui, tem muita roupa de moçada Vem aqui Aqui tem coisa bonita Obrigado pela visita Se você quiser ver outras matérias É só acessar o nosso site www.eventostv.net Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui www.eventos.com